Seu Jorge, cantor e ator, e Mel Lisboa, grande atriz, olhos expressivos, muito conhecida por presença de Anitta. Conversei com eles dois sobre a série Paciente 63 e você vai ver o papo aqui. Mas antes eu quero falar um pouquinho dessa audiosérie do Spotify. Vamos lá? Ficha de admissão. Paciente de nome desconhecido. Número da ficha clínica, 63. Diagnóstico. Psicose paranóide. Apresenta ideações e pensamentos delirantes. Seu delírio principal gira em torno da ideia de ter vindo do futuro. Doutora Elisa Maral. Um enigmático paciente. Me diz o seu nome e a sua idade. Eu me chamo Pedro. Pedro Reuter. Eu tenho 39 anos. Me diz, por favor, para o registro de onde você vem. Venho do ano de 2062. Ano de 2062. Um viajante no tempo. Lasers. Conjunto de lasers. Uma máquina do tempo baseada num feixe de luz circulante. Uma psiquiatra dividida entre a realidade e o delírio. O que segura você? A realidade. Isso me segura. E uma missão no passado. Eu preciso convencê-la de que não faça uma coisa. Eu preciso evitar que ela pegue um avião. Para mudar o futuro da humanidade. No futuro não temos nada. Tá com medo, doutora? O que você acha? Paciente 63. Uma série original Spotify. Protagonizada por Mel Lisboa e seu Jorge. Pode perguntar. O quê? Pergunta como é que acaba o mundo. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds não nerds. Para você que não sabe, áudio série Paciente 63 está disponível no Spotify, né? A partir do dia 22 de julho e tudo mais. E, cara, áudio sério. O que é isso, Antônio? Simplesmente é uma série para você ouvir. Você não ouve aí vários podcasts e tal? Você vai ouvir uma série, cada capítulo e tal. A Antônio não é chato? Chato que nada! Meu Irmão, parece aquelas radionovelas antigas, mas é muito cheia de, sei lá, uma coisa ali tensa. Um negócio que lhe prende, uma coisa que segura você de um jeito. Que, pelo amor de Deus. Meu Deus. E o trabalho dos dois é incrível, porque só são os dois. Mas eu vou te contar um pouquinho da história. Paciente 63. É o seu Jorge. Ele faz o papel desse Paciente 63. Simplesmente, a personagem da Mel Lisboa, ela vai questionar um cara que foi pego pelado, numa via pública, e dizendo que vinha do futuro. E que tinha que impedir o fim da raça humana. Né? Todo mundo pensa lá que tá doido. Então ela vai fazer ali aquela conversa, aquela análise, aquela coisa toda. E vai descobrindo um pouco da história que ele quer contar. E também vai nos levando a conhecer o futuro apocalíptico da Terra. É uma coisa bem atual, porque fala de pandemia, fala da primeira, segunda onda, terceira onda, quarta onda. E o fim, né? Da humanidade. Com justamente, você tem que assistir a série pra saber. E ele vem pra evitar tudo isso. E ele vai levar ela na história, junto com a gente, seduzindo tudo mais. E, poxa, cara, como é que apenas dois atores conseguem envolver a gente numa tensão, numa coisa tão, sei lá, é uma sensação muito louca. E no final, com certeza você vai ficar como eu fiquei. Pensando que essa linha do tempo é muito angustiante, que já tá ali pertinho, de acordo com a série. E que pode acontecer de verdade. A gente já viu aí as possibilidades disso acontecer. Então, é muito angustiante por isso. É muito real, cara. Isso é massa demais. Agora, eu quero te levar pra conversar com o Mel Lisboa e o Seu Jorge. Vai daí, Antonioni! Olá, pessoal, eu sou o Antonioni Rodrigues, do Orbitage, que eu nunca imaginei. Um dos meus maiores sonhos que eu estaria conversando com o Mel Lisboa e o Seu Jorge. Meu Deus! Eles estão, né, na audiosérie, mas eu vou começar conversando com eles. Mel Lisboa, começar pelas damas, tá, Seu Jorge? Mel Lisboa, você é uma grande atriz, com esses olhos expressivos maravilhosos, e que já fez várias coisas. Já tinha feito uma audiosérie antes, alguma coisa assim, tão vintage, né? Mas agora repaginada e tão modernosa, tá com esse tema? É, eu já tinha feito algum material, assim, de áudio, assim, outras coisas. Mas não com esse tema e não nesse formato, enfim, essa série é muito especial, ela é muito... Você fica completamente tomado pela série, né? Assim, você é muito bem escrita e ela é muito envolvente, porque trata de assuntos que estão próximos e fala do que a gente está vivendo, do que a gente já viveu, mas numa realidade mais... Enfim, vai fazendo com... A doutora Elisa, ela acaba sendo um pouco o ouvido do ouvinte, porque ela vai ouvindo essa história e ficando absolutamente, também, envolvida... Deixando a gente com medo, né? É, misterioso o paciente que vem falando um monte de coisa e tal. Então, é... Pra mim, foi uma experiência muito, muito boa, muito nova também e desafiadora. E eu imagino, seu Jorge, como foi gravar? Vocês gravaram juntos? E se você pesquisou alguns clássicos desses de viagem no tempo? Porque é uma coisa totalmente diferente do que eu vejo de viagem no tempo. Eu, bom, a audiosérie é a primeira vez que eu faço, recebi o roteiro com muito entusiasmo, mas com muita resistência, com muito medo, né? Porque não tinha feito, não sabia como fazer, tive uma sorte de ser escalado com o Romário, né? Rola eu, né, vexa? E eu sempre brinco isso. Bebeto e Romário nunca perdiam o jogo pela seleção, então... Foi um prazer trabalhar com o Amel e descobrir esse personagem, montar ele, trabalhar só com a voz. Em papos anteriores aqui, eu concordo totalmente com o Amel. Esse é um trabalho técnico difícil, não só técnico, artístico, mas técnico de engenharia também, né? Captação da voz, distância de microfone, altura, intenção, tudo isso. Foi... Mas é interessante, porque você fala, como no começo da sua pergunta, sobre essa repaginação. De certa forma, sim, a gente tem uma memória muito viva das rádios novelas, e... Mas eu vejo um futuro mundo mais amplificado para o carro de série. Eu vejo, eu vejo o som imersivo, sabe? Uma coisa que ainda é uma novidade para muita gente, mas na medida que essa tecnologia fica disponível, rapaz, o que pode ser feito, a quantidade de cor e imagem que a gente pode dar para a nossa imaginação... Isso que eu ia dizer, é super intimista, a gente sente, porque ela tem um olho que na tela a gente sente pelo olhar dela. Você tem uma voz que a gente... inconfundível, mas a gente sente a intimidade dos dois crescendo e vai envolvendo quando você vê... Vocês estão com medo dessa linha do tempo? O senhor está com medo, seu Jorge? É muito engraçado, porque ele faz uma linha do tempo ao contrário, né? Ele sai do passado e volta para o passado. E ela fica intrigada com essa possibilidade de futuro, que é o que a gente também, de certa forma, estamos vivendo hoje. Um presente, um futuro muito incerto. Então, a nossa angústia é acertar esse futuro, se condenam a gente a ter pouco tempo de vida, de realização das coisas e tudo, por uma força que a gente não controla, isso tudo nos angustia, isso tudo nos tira. Então, eu acho que essa série aborda isso de maneira sutil e faz a gente repensar o tempo que a gente está vivendo hoje e o que a gente pode melhorar nesse sentido, já que estamos vendo um crescimento muito grande de gente que não concorda no que está aí. É verdade. Mel, você confiaria no paciente 63? Pode responder depois do bip. Está gravando. Está gravando. Eu acho que ele, desde o início, ele já vem com alguns argumentos que já são bastante fortes, assim, que já começam a, desde o primeiro episódio, já começa a quebrar um pouco da estrutura de certezas, da muralha de certezas onde a doutora Elisa está inserida, né, que ela construiu para ela mesma. E nós, ouvintes, aí estou me colocando como ouvintes também, a gente é mais ou menos a doutora Elisa nesse sentido. Então, eu acho que desde o primeiro episódio, a gente já começa também, por mais que você fale, ah, vem um sujeito qualquer, aparece aqui na minha frente, ah, porque eu vim de 2062, você fala, ah, tá, aham, ok. Não sei, né, eu vim, sei lá, tá, 1.300, estou aqui, né. Então, você vai, assim, agora, se ele começa a argumentar, como o Pedro Reuter argumenta, da maneira como ele argumenta, aquilo vai te, é isso, você vai começando, aquilo que parece uma fortaleza, começa a amolecer, né, você vê aquilo, começa a virar areia. E aí, aí você está desprotegido. E ele é o seu doutor, né? É, é, pra caramba. Muito. Eu vou passar essa coisa para o ouvinte, que ele vai, ele vai um pouco como a doutora Elisa, né, eu acho. Acaba que ele vai ouvindo a história que o paciente 63 está contando, junto com ela. Pois é, muito obrigado a vocês dois, viu. Realizei sonhos e eu espero que tenha o paciente 64, 65, 60, todos os números que tiver. Eu estarei aqui para ouvir. Muito obrigado. Tchau, sucesso. Tchau, obrigado. Viu, galera, Mel Lisboa e seu Jorge, o dupla, cara, maravilha. Eu quero agradecer muito ao Spotify, né, por ter me permitido ouvir a série, a áudiosérie, e também por falar com esses dois grandes artistas. É isso aí. Gostou, né, tu já sabe. É só seguir, procurar a gente, aquela coisa toda e tudo mais, que você já faz aí nos outros. Faz com a gente também. Faz com a gente também.